Nove pessoas, sendo oito mulheres, foram presas durante a operação. Lancei-nos, deflagrada, na manhã de hoje, lá no centro de Teresina, Galego. De acordo com a polícia, eles agiam em grupo e ainda dividiam igualmente os produtos do furto. De que jeito? Se eu roubei aqui dez e você não roubou nada, a gente divide cinco para cada um. Muito bem. Solidariedade entre os bandidos. O bandido vagabundo também solidário no Natal. Vamos acompanhar a reportagem. Vejamos. Entre os dez presos, há cinco mulheres, todas residentes em Timon. Elas atravessavam o rio Parnaíba diariamente para furtar no centro de Teresina. Elas agem em grupos, de três ou quatro ou cinco. E as suas vítimas preferenciais são aquelas pessoas mais vulneráveis, idosas, mulheres grávidas, adolescentes que estão ali distraídos. Essas imagens mostram as lanceiras em ação. Uma delas tem nas mãos uma carteira, tomada minutos antes de uma vítima. Entre as investigadas estão Milagres e Milena, mãe e filha, que tiravam o sustento do crime. Os homens, segundo a apuração, davam apoio às comparsas, intimidando vítimas que esboçassem reação. Este também é investigado por furto a uma loja. A prática é antiga e difícil de ser combatida. Os lanceiros transferem entre si rapidamente os objetos furtados, dificultando a prisão em flagrante pela polícia militar. Nesse caso específico, foram necessários cinco meses de investigação para identificar e prender os envolvidos. Nos pontos de ônibus, ambiente preferencial de atuação dos lanceiros, a atenção é redobrada, especialmente entre mulheres. Eu não levo celular, levo xerox de documento, só o essencial mesmo. Eu sempre gosto de carregar isso aqui, né? Porque se eles puxarem, sinto aqui no braço. Eu não gosto de bolsa, porque bolsa eles puxam, levam e a gente não vê nada. Pelas estimativas do delegado do primeiro DP, presidente do inquérito, o grupo investigado é responsável por mais de mil furtos e roubos no centro da capital. A solidariedade era uma marca entre eles. Eles se reúnem ali, novamente, para dividir o apurado, né? E aquelas pessoas, aqueles criminosos que não apuraram nada, né? Eles fazem um rateio para ajudar, ou seja, nesse sentido aí podemos considerar que eles agem, apesar de criminosos, né? Eles agem de uma forma solidária ali, aqueles criminosos que não conseguiram apurar nada. As prisões são preventivas. Restam dois suspeitos a serem capturados.